Bom dia, você que chega nesta live em uma situação de atropelamento na Arquelaude Almeida Torres, próximo ao Parque Cachoeira. Eu vou aproximar aqui deste veículo, veja que o veículo está ali com o parabrisa quebrado e a informação que eu tenho, gente, olha, este veículo acabou atropelando duas pessoas, um senhor de 50 anos e uma criança. Segundo as informações passadas, que essa criança é neta, ou neto desse senhor. Não sei ainda precisar você se a criança é do sexo feminino ou masculino. Agora, detalhe, eles atravessavam a via pela faixa do pedestre e o que aconteceu? O condutor do veículo, de acordo com as informações, não respeitou aí os pedestres atravessando na faixa. Eu vou aproximar aqui, olha, a gente consegue ver que tem um amassado no capu e o parabrisa ali é destruído por completo, ou seja, o carro colidiu aí as pessoas e acabou que essas pessoas sendo projetadas no parabrisa, provavelmente o senhor, o avô da criança e com isso quebrou aí o parabrisa do veículo. Agora eu giro aqui a câmera e lá dentro estão as vítimas. A informação que eu tenho é que a criança está bem, né, no colo da mãe que está dentro da ambulância, porém o senhor, no caso o avô da criança, está lá com ferimentos, né, e será encaminhado para o hospital em código 2, de acordo com uma informação preliminar dos socorristas, né. O SEAT foi chamado, como sempre, muito rápido chegaram no local, as vítimas já lá dentro, recebendo o atendimento pelos socorristas, muita gente por aqui, né, e ali está o veículo que atropelou essas pessoas, uma situação de atropelamento, né, e o veículo acabou atropelando o avô e o neto. Que coisa, hein, gente? De acordo com as informações, eles atravessavam a pista aqui, a avenida, e pela faixa do pedestre, exatamente ali onde está o carro, né. O carro deve ter avançado um pouco mais depois do atropelamento, mas o importante é que as vítimas estão bem, porém o senhor com alguns ferimentos, provavelmente fratura, né, diante da pancada, mas a criança está bem. Eu, é, aliás, esta situação acaba de acontecer aqui na Arquelaude Almeida Torres, próximo ao Parque Cachoeira. Vou ficando por aqui com esta matéria e agradecendo a você por acompanhar mais esse trabalho pelo Face da Rádio Graalha Azul FM.